Música Exatamente, mais um sábado de trabalho Nós estamos aqui no Conjunto Marissola, aqui em Pitanga Para entregar mais uma obra para a cidade Essa região aqui que foi esquecida durante muito tempo Pelas outras gestões, agora a Prefeitura da SEMINED Entrega mais uma belíssima obra para poder prestigiar A população aqui dessa região A gente fala que já foi testada, não foi inaugurada, mas já foi testada É uma obra realmente para resolver a questão dos alagamentos aqui da região